A gente começa falando das eleições nesta segunda-feira no Congresso Nacional. A repórter Ana Luíza Prazer, ao vivo, tem as informações pra gente. Oi, Ana, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra quem nos assiste. Olha, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito em primeiro turno com 302 votos. Esse quantitativo é mais da metade do número de votantes. Já para o Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, foi eleito também em primeiro turno, dentre os cinco candidatos, com 57 votos. E o presidente Jair Bolsonaro comentou a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado nas redes sociais no início da noite. Logo, pouco tempo depois, quando foi concluída a eleição da Câmara, ele também fez uma postagem comentando sobre essa eleição de Arthur Lira para a Câmara dos Deputados. O mandato da presidência da Câmara e do Senado dura até fevereiro de 2023. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas suas informações.